Vamos dar início a nossa conversa com a coordenadora do curso de ciências biológicas da FEP, Laís Furlança. Laís, é um grande prazer estar recebendo você aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Nós vamos aqui dar uma atenuada, porque a pressão nesse jogo já foi grande, o pessoal do Papo de Esporte está todo tenso. Laís, vamos falar um pouco sobre uma profissão que sempre me chamou a atenção pelo fato de que a diversificação de atividades dela é tão grande que chega a ser uma coisa espantosa, que são as ciências biológicas. Porque o sujeito pode optar por estar no escritório, no campo, no laboratório, no fundo do mar, no espaço. Tem agora biologia exoespacial, estão estudando, tem biólogos estudando as rochas de Marte. Ou seja, biólogo é tudo, né? Estuda a vida. Fala um pouquinho sobre essa profissão. É isso aí, Otávio. Eu acho assim... Defendi bem, né? Defendeu. Obrigada. Vendeu o peixe do biólogo. Mas é isso aí, é uma profissão assim que todos os dias eu me orgulho e não me arrependo nem um pouquinho de ter escolhido, é exatamente pela diversidade, né? O leque de possibilidades profissionais que abre o curso de Ciências Biológicas. E eu acho que a gente tem que ressaltar que a característica principal do profissional ter sucesso nessa área é o ser curioso, né? Então, para você ser um bom biólogo, acima de tudo você tem que ter curiosidade, né? E a pesquisa é uma das principais áreas de atuação. E como você bem citou aí, a gente tem pesquisa nas mais diversas áreas, né? E a Ciências Biológicas, ela te possibilita justamente porque no curso de graduação, ela capacita o profissional para seguir... As disciplinas que a gente tem na graduação, elas capacitam o profissional em três áreas principais, né? Essas áreas são o estudo da diversidade biológica, que pode ser tanto animal, como vegetal, como microbiológica, né? A parte da saúde e do diagnóstico. Então, tem biólogos aí fazendo pesquisa em marcadores biomoleculares para o estudo de doenças. Tem biólogos trabalhando em campo aí na análises clínicas, em pesquisa básica para a gente resolver mecanismos de doenças que até hoje a gente não sabe como funciona, né? Quer dizer, isso tudo, é importante você ressaltar isso na área da saúde, que isso não é atribuição de médico. Isso é atribuição de biólogo. Quem faz a pesquisa na área de saúde é o biólogo. De medicamentos, inclusive. Exatamente, exatamente. A parte de toxicologia é uma área de atuação do biólogo, análises clínicas, até mesmo farmacologia em parceria com os farmacêuticos, né? Então, são todas as áreas de atuação do biólogo. E outra coisa que eu quis, só para complementar mais um pouquinho, ilustrar mais um pouquinho essa questão dos campos de atividade, Laís, o biólogo, ele trabalha não só, ele trabalha com todas as formas de vida, né? Mineral, olha, mineral. No mineral, eles estão encontrando bactérias que se alimentam de minerais, o mundo vegetal inteiro e o mundo animal todo. Tudo fica, está por conta do estudo dos biólogos, não é isso? Sim, é o estudo da vida, né? Quer dizer, então, mercado, campo de trabalho não falta, né? E é legal porque o biólogo, ele se capacita, então, na saúde, no meio ambiente e na diversidade. E aí, depois, isso aí abre aquela possibilidade, porque às vezes a gente se forma na universidade muito jovem. E aí, já decide de imediato onde vai trabalhar. A biologia, ela proporciona, se você não tem aquele perfil para trabalhar em empresa, ela te proporciona trabalhar em campo. Se você gosta do trabalho em empresa, ela te proporciona na gestão ambiental, licenciamento ambiental, trabalho com as ISOs, né? A certificação ambiental é papel do biólogo. Se você tem o perfil mais voltado para a saúde, laboratório, pesquisa, clínica, então, tudo isso é campo de atuação do biólogo, né? E é bem legal também a gente comentar que, entre as dez áreas, né, que a gente tem a maior produção em termos de pesquisa científica no Brasil, nove delas são intimamente relacionadas com a biologia, né? Bacana, hein? Então, a primeira dessas áreas é a agronomia, né? A principal área de movimento de recurso em termos de pesquisa no Brasil. A segunda dela é a ciência de plantas e animais, que é totalmente voltada para a biologia. Depois a gente tem microbiologia, meio ambiente, ecologia, neurociência, biologia e bioquímica. Então, Laís, o biólogo está na base do agronegócio. Tá, tá. Olha só. O desenvolvimento agroindustrial do país, né, que é o negócio número um, é onde nós exportamos... Que está segurando o Brasil, né? Exatamente. Onde nós exportamos tecnologia, né, é o agronegócio. E a pesquisa básica para gerar o desenvolvimento tecnológico do agronegócio, quem faz é o biólogo. Falando nisso, mudando e saindo do agronegócio para a água marinha, tem estagiário seu no projeto Tamar? Tem. A gente está com duas alunas da FEP, agora em período de estágio. Elas foram para o Batuba, na sede do projeto Tamar em Ubatuba. Estão trabalhando lá com a conservação das tartarugas marinhas. Pois é, vamos dar uma explicada nesse ponto. O que é o projeto Tamar? Porque as pessoas ficam, ah, mas o que é isso? Não, o projeto Tamar é um projeto, assim, de renome nacional e internacional, que estuda a conservação das tartarugas marinhas que fazem a desova na nossa costa. Que aliás já foi objeto de vários documentários, das grandes emissoras de TV. Então é uma espécie que corre o risco aí, né, está ameaçada de extinção e ela vem fazer a desova na nossa costa, tanto aqui em Ubatuba, quanto em Fernando de Noronha, que é onde o projeto Tamar tem as suas sedes aqui no Brasil, né. E duas alunas aqui da FEP, a gente tem muito orgulho de falar sobre isso, né, estão lá agora nesse período de férias, fazendo um estágio lá, trabalhando diretamente com a conservação, que é muito legal. A gente tem um aluno nosso também, que está indo agora no final do ano, trabalhar, fazer estágio, né, no Zoológico de Ilha Solteira. Então também são dois exemplos relacionados à área de diversidade, né, que é um campo de atuação do biólogo. A gente tem também estagiários aqui na parte de análises clínicas, então a parte laboratorial. Temos uma aluna que está indo agora em junho, agora finalzinho de junho, começo de julho, para Santo André. Ela vai trabalhar com embriologia in vitro, vai fazer inseminação artificial de bovinos, trabalhar com o desenvolvimento de embriões geneticamente modificados, que é uma área interessante. Muito, muito. Inclusive a equipe da FEP é que fez o levantamento daquela área de proteção ambiental que tem em torno do laboratório de astrofísica. Isso, a UPD. A astrofísica lá no Pico dos Dias. Exatamente, o observatório Pico dos Dias, que é uma reserva ecológica, né, a gente tem vários alunos fazendo trabalho de estágio, professores, em parceria com a LNA. Aliás, agradecer o pessoal do laboratório lá, que estão sempre de braços abertos para receber nossos alunos. Estão fazendo um trabalho muito legal lá, a gente tem várias pesquisas sendo desenvolvidas na reserva ambiental e temos aí um projeto de elaborar até um livro sobre a diversidade biológica lá, tanto animal quanto vegetal da reserva, que é um patrimônio nosso, né? Bacana. Ô, Laís, o curso de ciências biológicas dura quanto tempo? São quatro anos de curso. Quatro anos. Quatro anos. O curso é noturno, né? E é importante a gente ressaltar que lá a gente sempre prioriza para essa parte dos alunos, desde o começo, terem contato tanto com a pesquisa, então a partir do primeiro ano eles já têm contato com a pesquisa, sempre com professores orientadores, dando suporte, né? Eles podem começar já em projetos de iniciação científica, em práticas a campo, então o curso faz muitas visitas técnicas, acabamos de ir agora no comecinho do mês também para o Zoológico de São Paulo, dia 8, agora de junho, a gente foi para o Zoológico de São Paulo fazer uma visita monitorada na parte dos bastidores do zoológico, foi muito legal, os alunos aprenderam demais com a visita, né? Então isso é uma coisa que a gente prioriza, aqui na região a gente está sempre fazendo visitas a campo, né? No mês passado fomos em um viveiro de trutas, né? Comercial, que tem a criação de trutas comercial, para ver também a parte da reprodução, porque a truta ela é um peixe de água gelada e limpa, que é uma coisa regional, que nós temos muitas áreas de nascente aqui, então é bom para o cultivo desse peixe que tem um alto valor comercial também e que não se reproduz sozinho em cativeiro, então precisa do profissional ali, o biólogo, o veterinário, está trabalhando em parceria para conseguir a reprodução comercial desse peixe que é visado pela culinária, né? Ô Laís, a FEP vai oferecer, vai abrir o processo seletivo de inverno para o curso de ciências biológicas? Vai sim, Otávio, estamos com o processo seletivo aberto, as inscrições vão até dia 11 do 7, agora de julho, a prova é dia 14 do 7, às 9 horas da manhã, então o processo seletivo está aberto para o curso de ciências biológicas e para os outros cursos também, né? Agora, as pessoas podem ir lá na FEP conhecer o laboratório, conhecer a professora Laís, por lá? Com certeza, mas é um prazer receber os curiosos, né? Quem tem interesse aí de ver... O que é isso, né? O biólogo é curioso, se você quando é criança é curioso, gosta de ficar olhando bichinho, formiguinha, fica adulto, vai defender baleia, né? Ou gosta de ficar olhando microscópio, tá? E você é um biólogo. É isso aí, tem essa sementinha plantada, né? As informações podem ser obtidas aonde, Laís? Ó, no site da FEP, né? O www.fep.br. E eu vou disponibilizar também o e-mail do curso de ciências biológicas, que é o biologia.fep.br. Então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver interesse sobre o curso, quiser conhecer os laboratórios, quiser conhecer um pouquinho do nosso projeto pedagógico, que agora foi reformulado, né? E conta com várias metodologias ativas de ensino, estão alunos trabalhando ativamente para construir a aprendizagem. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, estamos lá, vai ser um prazer recebê-los. Laís, valeu, brigadão por ter vindo aqui nesse dia, né? Especial e sucesso. Obrigada, igualmente. Sempre bom conversar com você. Obrigada, muito sucesso. O programa de vocês já é um sucesso. É um prazer estar vindo aqui. Obrigada, obrigada. Essa foi a professora Laís Furlan, coordenadora do curso de ciências biológicas da FEB, participando aqui do Conexão Itajubá, nas Ondas da Panorama.